O que é a morte de Miriam? Os conduziam pelo deserto. Com essa atitude, não chegariam a lugar nenhum, especialmente a terra de fartura prometida. Eles questionaram a razão de sua saída do Egito. Parece que eles esqueceram que eram escravos por lá. Haviam sido muitos anos escravos. Quando dificuldades, cercados por críticas e problemas sem solução, o que você faz? Moisés foi procurar Deus em oração. E ele respondeu dizendo que Moisés deveria falar para a rocha prover água. E aqui Moisés cometeu um grande erro, como registrado no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros. Porém, ele tocou com a vara duas vezes. Como resultado do seu ato intempestivo, Moisés e Arão não conduziriam o povo para a terra prometida. Quando enfrentamos um problema e buscamos a presença de Deus, vemos sua glória, sua presença e as bênçãos aparecerem. Deus cuida das coisas dele. Ele diz, tome suas decisões ao meu lado. Eu vou proteger você. Eu vou proteger o meu povo. Se continuarem fazendo o meu querer. Na segunda parte do capítulo, o rei de Edom nega a passagem aos israelitas. Esse caminho era necessário para continuar a jornada. Os israelitas insistiram. Edom atacou com um exército grande e poderoso. Não houve batalha. Mas o povo de Edom se posicionou impedindo a passagem deles. Então, o povo de Israel se desviou dessas terras para não morrerem. Assim, chegaram ao monte Or. A senhora Lenguante declara a respeito deste evento que, se o povo tivesse confiado em Deus, quando foi posto à prova, o capitão do exército do Senhor os teria conduzido por Edom. E se o medo teria recaído sobre os habitantes da terra, de modo que, em vez de manifestar hostilidade, esse povo teria mostrado favor ao povo de Deus. Mas os israelitas não agiram facilmente de acordo com a palavra de Deus. E enquanto eles reclamavam, murmuravam, a oportunidade de ouro passou. O terceiro evento anunciado neste capítulo é a morte de Arão. A partir do verso 22. O Senhor diz que Arão se uniria aos seus antepassados, que ele não entraria na terra prometida, porque havia se rebelado contra Deus. Arão e seu filho Eleazar subiram ao alto do monte. Arão tirou sua veste e a colocou sobre seu filho, porque ele morreria nesse lugar. Quando o povo soube da morte de Arão, eles o choraram por 30 dias. Deus permitiu os registros dos erros dos patriarcas para que ainda hoje possamos aprender com estes homens e mulheres do passado. Muitas pessoas da Bíblia agiram conforme a sua própria vontade. E os resultados foram catastróficos para eles, mas também para suas famílias e também para o povo de Deus. Nós também podemos incorrer no mesmo erro. É tempo de acatar a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja atravessando um deserto na sua vida ou precisando de soluções a problemas que são cada vez maiores. Amigo, você precisa ouvir a voz de Deus em prontidão e confiança. E o mesmo Deus que produziu água na rocha mitigará a sua sede. Mas precisamos confiar. Vivamos o dia de hoje pela graça do Pai Celestial. Amigo, você precisa ouvir a voz de Deus em prontidão e confiança. Amigo, você precisa ouvir a voz de Deus em prontidão e confiança. Amigo, você precisa ouvir a voz de Deus em prontidão e confiança. Amigo, você precisa ouvir a voz de Deus em prontidão e confiança.